O programa Revista Cultural dá destaque ao dramaturgo, roteirista e escritor de literatura infantil juvenil, Nelson Abissu, que está aqui ao meu lado, em nossos estúdios, e que vai nos contar um pouco sobre sua trajetória de vida e também sobre suas obras. Nelson, tudo bem? Tudo bem, Marcos? Muito obrigado por ter comparecido aqui ao nosso estúdio. Começando então, como é que você entrou para o mundo da literatura? Bom, Marcos, primeiro é um prazer enorme estar aqui no seu programa. O mundo da literatura, eu acho que escritor começa justamente na escola. Eu acho que aquela recomendação clássica de quem tem um lápis, tem um papel e tem criatividade, é escritor. Então não é uma profissão que depende de faculdade, não depende de carteirinha, não depende de sindicato. Eu acho que escritor é todo mundo que escreve. E estar no livro é simplesmente uma consequência. Eu fui para o livro, o primeiro livro que saiu, eu tinha por volta de 28 anos, era um livro de contos, né? E só mais tarde enveredei por literatura infantil juvenil. Agora, quem vê o Nelson escrevendo literatura infantil, infanto-juvenil, melhor dizendo, não faz ideia da trajetória que ele fez até chegar definitivamente a esse tipo de literatura. Você já quis até ser marinheiro, não é? Conta um pouquinho dessa história. É, eu quando era criança eu queria ser marinheiro. E aí, como eu morava em Santo André, lá no Planalto, então, quando chegou aos 18 anos, eu já tinha uma trajetória dentro da indústria, em administração de empresa, porque comecei com 13 anos com uma licença de juiz para trabalhar aos 13, não aos 14. E então, já nessa época, as coisas estavam muito mais definidas. E então, o sonho de marinheiro, que deve ser o sonho de todo garoto, que é de ser marinheiro, ser bombeiro, ser motorista, isso ficou no ano passado. Até hoje, eu tenho um encantamento pelo mar, esse negócio todo, que eu não sei se é dessa vontade de ser marinheiro, ou já era uma coisa minha. E aí, eu trabalhando em indústria, trabalhei 25 anos em indústria, aí me formei em administração de empresa, aí fui fazer direito, a faculdade de direito, tirei a OAB, mas nunca exerci. E depois, só aos 37 anos, que eu resolvi fazer mestrado em artes cênicas, que fiz lá na ECA, na USP. E a literatura, a palavra já convivia comigo. E foi uma dificuldade bastante grande, porque meu pai era analfabeto, conseguiu, teve que trabalhar muito para conseguir ser operário. Então, a palavra, o livro, não era uma coisa muito comum em casa. Então, até o despertar, que as professoras diziam assim, você deveria escrever, quando crescer vai ser escritor, eu não entendia muito isso daí, não. Agora, você fez administração, nessa época que você trabalhava como administrador, você já havia escrito alguma coisa? Não, profissionalmente não. Acabava fazendo a ata da empresa, aquela ata que tinha que ser mais elaborada, a comunicação interna mais elaborada, os informativos da fábrica, depois os informativos de recursos humanos das outras empresas. Então, eu acabava fazendo, trabalhando por aí. Mas nunca pensei que ia estar fazendo o que hoje eu faço, que é ser autor de literatura infantil juvenil, escrever teatro, televisão, escrever jornal. Isso eu nunca pensei, nunca pensei que está desse lado. Eu era um consumidor normal de arte, ia ver aquilo que me indicavam que era legal, ia ler o livro que era indicado, o que me atraía, o tema que me atraía, mas nunca pensei em estar fazendo o que estou fazendo hoje. era ser marinheiro, depois a coisa do administrador, e depois a vida tomou esse outro rumo, que hoje eu me sinto totalmente realizado. Se tivesse que fazer tudo, voltaria a fazer tudo do mesmo jeito. Mas quando foi que você se rendeu à sua verdadeira vocação? Olha, eu acho que o despertar mesmo foi aos nove anos, quando a professora disse que eu deveria ser escritor e leu a minha redação na classe, né? Mas depois a vida tocou, tocou para a frente, e aí só aos 35 anos é que eu fui tomar consciência disso e tentar levar isso profissionalmente mesmo, viver da palavra, né? Então essa palavra no livro, no teatro, na televisão, no jornal, na aula, então eu acabo vivendo da palavra, dividindo entre essas várias atividades. Mas, então, uma vez que você chegou à conclusão de que o que você queria mesmo é escrever, foi aí que você resolveu, inclusive, fazer artes cênicas, qual foi a ordem das coisas aí? Foi, foi. Aí já estava definido, aí eu quis fazer artes cênicas, porque era uma curiosidade muito grande de saber como que a palavra morta no papel carnificava no ator e tomava vida, né? Então houve essa curiosidade de saber essa transposição da palavra do papel para a boca do ator. Então, eu estive dois anos com Antunes Filho, lá em São Paulo, e já com esse interesse em dramaturgia, que o meu interesse é os bastidores do teatro, não é seu ator, é esse trabalho de dramaturgo, esse trabalho de direção, que é o que me encanta. E dali foi um passo para ir para a USP e fazer o mestrado em artes cênicas. Agora, por que literatura infantil-juvenil? É, fui fazer literatura infantil-juvenil, Marcos, porque eu sempre, desde criança, tenho uma preocupação muito com o idoso. Isso é uma coisa marcante lá na minha vida, eu sempre estive muito ligado a essa questão do idoso. E aí, quando eu quis discutir a questão do idoso, eu achei que os adultos estavam muito endurecidos para essa nova questão. Isso era no início dos anos 80, onde ainda não havia nenhuma preocupação com a questão do idoso no Brasil, e eu achei que o caminho seria falar diretamente para as crianças. E achei que o livro de literatura infantil-juvenil era o grande veículo. Então, a maioria dos meus livros infantil-juvenis, eles sempre têm um foco, o tema é a questão do idoso. E quando o tema não é o idoso, pelo menos um dos protagonistas são idosos. A minha dissertação de mestrado também é uma análise dos velhos na obra do Jorge Andrade. Então, eu tenho sempre esse vínculo muito grande com a questão da terceira idade. Um escritor de literatura infantil-juvenil, ele geralmente tem um objetivo quando ele escreve uma obra. ou desenvolveu o raciocínio, ou a questão da sociabilidade, da sensibilidade. Quando você escreve um livro direcionado a esse público, você varia os objetivos, ou sempre você tem um objetivo, sempre que você escreve? Eu sempre que vou escrever um livro para a criança, a minha preocupação é o que eu vou dizer, para quem eu vou dizer, como eu vou dizer aquilo, e se isso vai acrescentar alguma coisa no universo infantil. Me interessa muito discutir com as crianças justamente essa questão do idoso, porque eu acho que as pessoas têm que estar preparadas para a velhice. Outro livro, essa questão da solidão infantil, me interessa também o assunto da morte, porque eu acho que é outro assunto que não é tratado com as crianças, as crianças sofrem muito com as perdas. Então, eu procuro trabalhar justamente esses assuntos que a própria sociedade acaba escondendo um pouco embaixo do tapete, porque receia que a questão de velhice, a questão da solidão, é a questão da morte, que são coisas da vida e que a criança tem que tomar conhecimento, porque ela tem que estar preparada para aquilo. A gente vê a vida para ser preparado para viver. E o adulto, eu acho que acaba escondendo muito da criança fases e acontecimentos que a criança vai passar e não está preparada para aquilo, então sofre muito. Você falou que já houve até uma premiação, você poderia nos contar um pouquinho sobre esse prêmio? É, a premiação é do livro É Difícil de Entender, Vou, é o prêmio Adolfo Eisen, que é dado pela Academia Brasileira de Letras, e aí eu tive essa satisfação de ir à Academia Brasileira de Letras para receber esse prêmio, que é desse livro aqui, É Difícil de Entender, Vou. Ele é o relacionamento de um menino com o avô, e o avô descobre que tem alguma doença, que vai morrer, a gente não diz qual é essa doença no livro, e começa a preparar o neto, para que o neto sofra muito menos quando ele vir a morrer. Porque o neto entende tudo, mas ele diz, é difícil de entender, Vou. Nelson, muito obrigado por vir aqui nos visitar, falar um pouco sobre o seu trabalho, sobre a sua vida, e deixo a última palavra com você para as suas considerações finais. Marco, queria agradecer essa oportunidade aqui no seu programa, falando de literatura, falando do teatro, então queria agradecer essa oportunidade. Obrigado. Nós que agradecemos. Obrigado.